Galera, será que ainda vale a pena comprar o Redmi Note 9S? Já tem vários lançamentos que prometem ser melhores que ele. Será que ele ainda é uma boa opção? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje eu quero trocar ideia com vocês sobre esse smartphone aqui. Eu sei que muita gente tem esse smartphone já e eu sei que estão totalmente satisfeitos, não é não? Então, comenta aí se você é um proprietário de um Redmi Note 9S. Mas eu quero trocar ideia também pra falar se vale a pena comprar ele ainda ou se compra os lançamentos que temos aí no mercado. Nós já publicamos review desse smartphone aqui no canal e também publicamos um comparativo onde ele aparece sendo comparado com o Poco X3, com o Realme 7 Pro e com o Infinix 08. Então eu vou deixar nos cards aqui em cima, você trata de conferir aí, tá? Nesse vídeo aqui eu quero dar uma passada sobre alguns pontos do Redmi Note 9S e também falar se vale a pena ou não. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado se não for inscrito e compartilha esse vídeo aí com os amigos também pra dar aquela moral pro Geek Antenado. Quero começar aqui dando uma passada geral nas configurações dele, tá? Esse smartphone aqui você encontra ele com 4GB de RAM ou 6GB de RAM, a versão que eu estou usando aqui é com 6GB de RAM, 128GB de espaço interno. Ele conta com processador Snapdragon 720G, que é um processador bem bom, vocês já vão saber um pouquinho mais sobre ele. Na parte traseira aqui ele tem 4 câmeras, sendo que a principal é de 48 megapixels. A câmera frontal é de 16 megapixels. Na tela nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas com resolução Full HD Plus, muito interessante também. Tem bateria de 5.020 mAh com carregamento rápido, muito legal, né? Só de ver as configurações você já viu que é um smartphone interessante. Eu quero passar um pouco mais aqui, que eu utilizei bastante esse smartphone, tá rapaziada? Smartphone bom, com sensor biométrico aqui no botão de power, ó. Você aperta pra desbloquear a tela, né? É muito rápido, muito preciso, ele é realmente muito bom. Então, ó, você apertou aqui, ó, tá vendo? Ele já tá desbloqueado. Ó, mais uma vez. Foi, desbloquei. O desbloqueio dele é muito rápido e eu acho legal esse desbloqueio aqui no sensor biométrico, que quando você aperta pra ligar, ele já desbloqueia. É tudo muito fácil e embutido ali. Fácil demais, legal pra caramba e muito preciso. Na parte da tela, nós temos uma tela IPS, que também é de boa qualidade. E quando nós comparamos ele com o Realme 7 Pro, que tem tela AMOLED, nós vemos que as telas IPS estão cada vez mais próximas. Tem, sim, uma diferença quando você coloca lado a lado ali com a tela AMOLED, que tem umas cores muito mais vibrantes. Mas essa daqui, meu amigo, não fica a desejar, não. É uma tela muito boa. Se você vai consumir mídias com esse smartphone, é uma opção muito legal. Uma tela de boa qualidade. Aquela tela que você não vai falar, meu, essa cor aí não tá legal. Não, você tem uma sensação muito boa. E você só vai perceber a diferença, sim, se você colocar lado a lado com o smartphone com uma tela AMOLED. Aí sim, você fala, ó, essa tela AMOLED aí é top, hein? Mas a do Note 9S aqui não decepciona. Parte das câmeras, outro ponto muito interessante nesse smartphone. Porque, como eu disse, câmera principal aqui de 48 megapixels. Se você quiser mais detalhes sobre as outras câmeras, veja o review que nós já publicamos aqui. A câmera dele, rapaziada, ela consegue entregar um resultado muito bom nas fotos. Na parte da câmera traseira, resultados muito bons. Você consegue filmar em 4K, 30fps. E na câmera frontal, você também tem bons resultados pra tirar as suas selfies. Mais um ponto legal, né não? Parte de bateria, ele tem aqui 5.020 mAh de bateria com carregamento rápido. Pra você gastar a bateria desse smartphone em um dia, você tem que usar, assim, insanamente esse smartphone. Tá? Tem que ter aquele uso hardcore. Então, se você tem um uso mais moderado, saiba que vai conseguir um dia inteiro de bateria com tranquilidade. O que é algo legal, né? Algo muito bom. Porque 5.020 mAh é pra dar conta disso mesmo. E uma coisa que aconteceu de legal aqui desde que nós fizemos o review dele, foi que ele teve atualização pra MIUI 12. A MIUI 12, pra quem não tá ligado, é a interface da Xiaomi, né? Ele tem aqui o Android 10 com as modificações feitas pela Xiaomi, que é a MIUI 12. E aqui, rapaziada, teve vários recursos legais. Você tem uma interface bacana pra trabalhar, pra movimentar, né? Pra utilizar e personalizar da sua forma. Você que escolhe aqui, né? Você tem uma imensa opção de temas. Tem muitas, mas muitas opções de temas pra você escolher, pra modificar dentro do sistema. Então, é muito legal também. E tem um sistema cheio de recursos que você pode ir ali e personalizar da sua forma. Configurar da sua forma. Isso é muito bacana. Então, ter a MIUI 12 nesse aparelho aqui, top, hein? Legal demais. Mas só que eu tô deixando pra falar aqui sobre o processador pro finalzinho. Por quê? Porque o processador dele, nós testamos, nós vimos que era um bom processador. E quando nós fizemos o review, nós testamos muito COD Mobile. Que é um jogo muito bom e tal. E jogamos bastante, curtimos. Daí pra cá, desde quando nós fizemos o review até agora, teve outros lançamentos de jogos e apareceu um jogo que caiu nas graças da galera. Muita gente tá curtindo, que é o Genshin Impact. E aí? Esse celular aqui roda o jogo ou não roda o jogo? Como é que é? Você tem que baixar um pouco a qualidade. Mas roda sim. Então, se você tem o Redmi Note 9S, você já sabe disso. Se você tá pensando em comprar ele, saiba que ele roda sim o Genshin Impact de uma forma tranquila até. Baixa qualidade, mas roda. Entendeu? Você vai conseguir jogar. Mas, Rondi, vale a pena ainda ou não vale? Como é que é? Em relação aos lançamentos. Rapaziada, esse aparelho aqui, ele se tornou uma opção muito legal. E eu tenho recomendado ele demais. Mas, principalmente pelo preço que você encontra ele no Brasil. Eu acabei de conferir aqui no site da Amazon. E se você vai comprar esse smartphone no Brasil, você encontra ele a partir de R$ 1.500, tá? Na versão 4GB de RAM, 64GB de espaço interno. A partir de R$ 1.500, você já encontra esse aparelho. O que é muito bom. Cara, R$ 1.500 num aparelho desse daqui, vale demais. Vale demais a pena. Se você vai importar, o preço melhora. Nós chegamos a encontrar ele aí na faixa de R$ 1.000, R$ 1.100 pra importar. Claro que tem variação do dólar, pode mudar. Tem a taxa de importação. Se você vai importar, saiba que tem. Mas, cara, eu diria que ainda vale muito a pena comprar o Redmi Note 9S. Principalmente pelo preço que você encontra ele no Brasil. Eu sei que a gente fala muito sobre importação aqui no canal. Mas, quando as opções são boas pra comprar aqui no Brasil, a gente fica de olho também, né? E esse aparelho aqui está num bom momento pra comprar ele por aqui. Ah, Rondi, mas você tá falando de um aparelho que tá muito caro, que lá na China a gente encontra muito mais barato. Ótimo! Aí eu estou dizendo que ele é uma boa opção, sacou? E assim, rapaziada, se a gente for comparar ele com os outros lançamentos, é óbvio que ele não tem alguns recursos já, né? Os lançamentos têm que trazer coisas novas. Como é o caso do Poco X3, que traz aí uma tela 120 Hz. O caso do Realme 7 Pro, que tem 8 GB de RAM, que é um ponto pra destacar, tem tela AMOLED no aparelho também. E o Infinix 08, que apareceu aí como uma grata surpresa de smartphone barato. Um smartphone até mil, mil e cem reais. Na casa dos mil e poucos reais, o que é muito bom. Mas, como eu disse aí, esse aparelho aqui, ele tem sido uma ótima opção, principalmente pra gente comprar aqui no Brasil. Mas eu quero saber de você também. Você comprou um Redmi Note 9S? Acha que é uma boa opção? Ou você já partiu pro Poco X3? Claro, se você quer tirar a dúvida e comparar cada um deles, veja o comparativo que nós publicamos. Eu deixei no card aqui em cima pra ti. E aí, eu quero saber o que você achou, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!